Fala amassador de gorda, bunda colada. Qual é a sua divisão de treino semanal? Bom, eu treino o que eu quero. Eu treino o que eu tô afim de desenvolver, porque tem gente que acha que tem que treinar tudo. Você tem que treinar tudo, sim, porém, dentro daquilo que você almeja pro seu corpo. Se você quer mais peito do que costas, você não vai treinar peito e costas na mesma intensidade. Você vai treinar mais peito do que costas. As capelli, eu quero um braço muito grande e o resto do corpo eu quero legal ali. O peitoral maneiro, as coxinhas animal, o braço tem que ser animal. Então você tem que treinar mais braço do que o restante do seu corpo. Se você treina tudo igual, você cresce igual. Entendeu? Então você tem que treinar de acordo com o seu objetivo.